A Colette já vai ter um buff É isso mesmo galera Vamos trazer aqui informações Que o Frank soltou no Twitter Sobre a Colette E também sobre o El Primo E se você quer saber todas essas informações Não esquece aí de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Se você não for inscrito E compartilhar nossos vídeos E vamos começar aqui com o vídeo Então galera, nós vamos mostrar aqui o Twitter Do Frank, vamos ver aqui o que ele tweetou E ele começou a falar que Eu joguei com a Colette Até 500 ontem Para sentir como seria A experiência da maioria das pessoas Com ela Ele continuou dizendo que não é nenhuma surpresa Que ela depende muito da composição do time Como você joga com ela E como o seu time aproveita Os pontos fortes dela na partida E continuando aqui ele falou Ela funciona bem no pique-gema No combate duplo No caça-estrela e pra minha surpresa No futebol Não é nenhuma surpresa Eu ficava feliz de ver Tanks No time inimigo Pois é aí que ela brilha Meu modo favorito Definitivamente foi o caça-estrela Canal grande Que é um bom mapa para ela Ele continua dizendo que principalmente se você combinar ela com a Bee ou a Piper Que são brolers oportunistas Onde ela vai dar uma maciada nos alvos Deixar eles mais fracos E aí a Bee ou a Piper completa e mata o brola inimigo Ele disse também que vários times que ele enfrentou desistiram no bounty Depois de morrer mais de 40 vezes Tipo o outro time ter 40 estrelas Com a Colette Aqui nós vamos falar sobre alguns pontos importantes que ele falou E ilustrar também na prática Que ele disse que as coisas que mais frustraram ele Foi a torreta e os pets Que são a torreta da Jessie A cabecinha do Tiki O Uso da Nita Pinguins do Mr. P Pinguins, etc Assim como Impotência contra Brawlers com baixos pontos de vida É tipo, tá circulando aí uma interação clássica Dela tentando matar um Tiki Que tem o primeiro poder de estrela E o último ponto ele faz uma ironia aqui com o uso do acessório Querendo dizer que é muito complicado Porque você tem que ficar o tempo inteiro na cabeça fazendo cálculos matemáticos Será que eu uso o acessório? Será que eu dou um tiro? O que é que vale mais a pena? Isso tornou uma coisa bem complexa no jogo E o feedback, quer dizer, o retorno que ele teve Tá alinhado com o que ele descobriu Escutando mesmo a comunidade e os criadores Isso é bom, porque a gente sabe Que eles realmente estão escutando assim O que a gente acha O que vocês acham Então sempre é importante a gente estar dando esse retorno, né? É, eles estão sempre de olho na comunidade E ele completa dizendo que pode esperar Que eles vão resolver esses problemas rapidamente Talvez até antes do fim de semana já E aí, Claudio, qual a sua opinião? O que você acha que eles vão mexer aí pra melhorar? Eu acho que nos pets, nos turrets Eles vão começar Eu vou colocar ela pra dar um dano fixo Igual eles dão em alvos especiais, né? As caixas, por exemplo Eu acho que deve simplificar alguma coisa no acessório dela Porque se ele disse, tá muito complexo, né? E talvez aumente esse dano base dela Que é o dano mínimo E 280, talvez dê um buffzinho nele Pra ela ficar um pouquinho mais forte Contra esses alvos que tem muito pouco ponto de vida E aí, galera, vocês concordam aí? Acha que o Claudio tá certo aí nos palpites? Se vocês tem algum diferente Deixa aí nos comentários pra gente ver aí E aguardar o que vai sair Vamos descobrir Se for esse mesmo, já podem sair comentando por aí A gente viu primeiro no Power Couple Então, vamos falar aqui da skin do El Primo El Atômico Que não veio ainda Até encontrei aqui uma figura que eu achei bem interessante Procura-se Você viu esse homem? Claudio, vamos explicar aqui pra galera Por que ainda não veio nesse update Se era pra ter vindo Então, perguntaram ao Frank Por que é que não veio ainda a skin do El Primo E ele disse que não tá disponível, infelizmente Porque ele testou a skin E ela tá funcionando Mas Com a introdução dela Veio também um bug E aí vai ter que ser consertado Na próxima manutenção E aí sim Eles vão colocar ela disponível Pra você comprar com pontos estelares Então, pessoal É isso aí que a gente tem pra trazer pra vocês De novidade do buff da Colette Por que é que a skin do El Primo Ainda não veio Tudo com as fontes oficiais da Supercell Vindas do próprio Frank E muito obrigada aí, galera Quem assistiu até aqui Quem está ajudando aí nosso canal A crescer bastante Não esquece mais uma vez Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreve Compartilha nossos vídeos E fui Tchau